não calma vem aqui calma vem nadando vem nadando vem nadando vem nadando muito frio e não tem cansaço não que eu não tenho cansaço é só insuportável aqui do que de visual de onde aqui sem nada e não chega a lugar nenhum e muito frio eu vou passar uma um negócio no seu braço a gente vai dar uma voltinha de mil e você junto tá bom a gente não vai mais pra lá mas já dá uma voltinha de mim ou então a gente pode tentar aqui ali dá um desespero muito gelada água muito lá tá o surreal aqui dá pra lá tá muito gelada eu travei ó eu sei que vai ser difícil a gente vai dar mais duas voltas de mil aqui eu sei que vai ser difícil você vai me falar mas a gente vai ter que dar duas voltas de mil tá bom alimentação vai ficar aqui a gente vai sair tá bom vai ser um saco não agora não agora já já tá de demais tarde já voltei a hipotermia já não tem mais não vai nada a gente vai acelerar um pouquinho agora para aquecer você vai alongar agora agora vai estar até gostosa vamos é vamos Deus queira vamos Deus queira você soltou o relógio Jé vamos lá acelerar em vai coisa coitado essa água não tá 23 nem aqui nem na xíria galera apresentar a jéssica para vocês esposa do vini não sei se já viram em algum outro vídeo aí passado mas ela que aguenta aqui né primeiro agradecer ela por liberar o cara e nas nossas missões e ela tem uma missão muito muito legal que ela vai fazer aí vou deixar ela contar um pouquinho mais mas ela fazer 14 bis são quantos quilômetros 24 24 quilômetros de natação é hoje ela tem um treino chave aqui no riacho ela vai nadar quatro horas hoje eu vou nadar dois milzinho foi daí meia hora e vou deixar ela contar um pouquinho fala aí como é que tá sendo essa preparação é bom eu tô um pouco nervosa porque eu tenho muito medo de água aberta então até por isso que eu tô fazendo esse desafio e a preparação ela até tranquila você só tem que nadar volume o problema é quando a gente faz um simulados tipo que está sendo hoje nadar em água aberta então é sempre uma apreensão é um friozinho na barriga mas só pra deixar claro pra galera você veio da natação eu vim é mas eu era é tenho mas eu era velocista eu era de piscina e eu nem assim não tenho costume de nadar também muito tempo então pra mim está sendo desafiador em todos os sentidos desde medo em água aberta até braçada né muda toda a estrutura de nado está sendo bem legal hoje são quatro horas quatro horas da vai dar o que isso aí então a expectativa é pelo menos uns 10k mas vamos ver longe da minha realidade hoje estou eu renan lê para cada um se preparando aí para uma coisa diferente mas me estão ali ó hoje é e fala um pouquinho desse seu medo aí de água aberta como é que você tá fazendo pra você tá pensando e fazendo para enfrentar isso aí é um pouco complicado porque as pessoas não falam muito sobre isso né de ter medo de água aberta então é sempre já parte do princípio que a pessoa já gosta de nadar e que vai já vai assumir esse desafio de água aberta mas é um assim é é bem uma fobia dá um pânico zinho ali vê que eu não tô vendo fundo ou que eu não sei se tem um bicho ou não ou se eu vou morrer ou não mas é esse o desespero que dá a cabeça é você perder a cabeça assim na natação não tem muito fazer e claro já vi relato de vários atletas profissionais em ironman que eu tiveram que nadar de costas respirar fundo e voltar para a natação que se você é cabeça né é exatamente isso e 24 quilômetros é nada mais que cabeça né o treino vai vir é só cumprir o que o o coach fala o seu técnico fala agora a cabeça é algo que você vai estar lá brigando né todo instante para controlar esse desespero quando vier você respire fala não só vai e é isso eu tô gostando bastante está sendo bem desafiador. E tem uma coisa engraçada que eu lembrei agora, é a gente fez um vídeo que eu nadei com você. Ah, com wake. É com wake, isso. Ah, lembrei, pode crer. E aí você nadou um tempo lá e aí a ideia é que eu te acompanhasse. Tinha um monte de capivara, você lembra? Você falou de bicho agora, eu lembrei das capivaras. Então, tinha um quilo de capivara lá. Verdade. E aí já me veio aquele desespero, sei lá, não sei se capivara morde, eu não sei qual que é da capivara. Ah, achei que tinha umas com filhote, a gente ficou meio assim. E aí eu até comecei, sei lá, 10 metros, mas aí eu parei e aí eu falei não vou nadar mais porque deu um desespero. Aí o André continuou e eu parei no meio porque eu não consegui. Ibiúna, né? É, Ibiúna. Até tentei, mas não rolou. E qual a sua expectativa com essa prova aí? O tempo? Como é que vai ser? A expectativa é terminar primeiro, então eu espero muito terminar ela. Já vai ser um super desafio, mas já que a gente tá fazendo, vamos tentar por um... Um ritmo. Um tempo. É, um ritmo. Então eu espero ali ter uma classificação boa na minha categoria. Você não pode usar roupa de borracha, né? Não pode. Bom, numa distância dessa faz bastante diferença. É, você tem que usar, o ideal é você usar esses trajes, que é um inferno. Também não falam sobre isso, mas é um inferno, pô. É, então não pode, né? O que dificulta um pouco porque toda a ajuda da roupa... Não, a roupa ajuda muito. Pra quem não nada muito bem profissionalmente, assim, a roupa ajuda muito. Ajuda muito. Então também tem esse desafio, mas já que a gente tá fazendo, vamos pôr um... Um... Uma cadência ali. E é isso. E o que que você... Por que que você decidiu fazer? Você não gosta de água aberta? Fazia curta a distância? Do nada, resolveu fazer? É, então... Eu... Teve a prova do V, a maratona, que eu acompanhei ele, né? De perto e foi muito legal ver todo o processo dele e até mostrar que a corrida, né? Ou qualquer outro esporte que você queira fazer, independente do seu biotipo, independente da, né? Da sua vida, você consegue fazer e você consegue se desafiar. E eu vendo ele fazendo isso, ele se propondo a ter esse desafio, me motivou muito a falar, quer saber? Vamos enfrentar. Vamos preparar pra isso. É, vamos enfrentar essa... Esse medo e ver o que vai dar, então. Aí ó, vamos juntar os dois aqui. É natação, corrida, daqui a pouco a gente faz um meio Iron um pouco. É, cada um com o seu. Ah, eu vou conseguir trazer o vídeo aí. Escreve aí. Boa. Aí galera, esse aqui é o técnico da Gé, o Gui. Como é que tá sendo aí, mano? Preparação. Puta, show de bola, Gé, vai com tudo agora. Hoje é dia. Hoje é dia. Já tá dando umas broncas, né? Já era pra tá na água, né? Já era pra tá na água, sete horas, sete horas. Estou atrasado. Vamos embora. Não, mas tá legal. E a expectativa pra essa prova aí, como é que tá? A prova, ah... Meu, tão muito altas, expectativas boas. Muita atleta lá? Você tem bastante... Não, vou só com a Gé, dessa vez. Ah, só com a Gé? Só com a Gé. É, mas a Gé tá mandando bem demais uns treinos, então vamos ver o que acontece agora. Boa. Hoje é o treino mais cabeça. É. Testar toda a suplementação dela, quatro horinhas. Vai ser quase uma 14 bis hoje. Yes. Água pesada. Boa. Mesma temperatura de lá. Boa. Quanto que tá hoje aqui? 23. Ah, tranquilo. Porra, eu nadei esses dias aí pra 16 lá em Portugal, mano. Você pegou 16 lá? 16. Tava bem gelado. É, o que que é 23, né? Bem gelado. Não. Vai de boa. Você vai fazer o treino junto. Vambora, vambora. Vambora. Como diz o Pedrinho, os guri. Bora, molecada. As unhas. Pô, eu vi o... Hã? As unhas. Esse aqui eu perdi. Nossa. Já era. Pô, vai no pé de curo, mano. Pra quê? Esse aqui eu só tô esperando cair no final. Nossa senhora. Deve não. Vai perdendo tudo. Aqui, ó. Dá maratona aí. Já era. Vai perdendo tudo. Vai perdendo tudo no caminho, ó. Maratona, velho. Vai perdendo tudo no caminho, ó. Olha. Essa aqui se eu puxar ela cai, mas eu não quero perder ela não. Mano, tem hora que eu vou te contar, velho. Arranca tudo. E é bem isso aí. Você vai cortar no trim, na hora que você encaixa pra puxar, a unha sai. Aí, velho. Ela fala, ei, já era. É. Desencaixou? Não, tá encaixado, mas ela não tá subindo. Então acho que vai ter que encaixar de novo. Tá. Vai com o seu treino. Chama o engenheiro aí, vai. Aí. 2 mili, na amizade. 2k? É. Na amizade, daí 20. Não, pelo amor de Deus. Tem um lado que é só lá, só em prova, velho. Aqui, velho, em 40 tá bom. Tá bom demais. Tá, tá feito. Então é só... O que que é? Carada aí, dá. Aí você aperta aqui o Dessai voando. Você viu como é que é? Essa máquina é... Você puxa ela aqui, ó. Ele joga pra cima e ela abre inteira. Ah, joga ela pra esquerda. Vira aí. Porque aqui, ó. Ela abre. Se liga. Aqui, ó, ela tem dois bagulhos, tá vendo? Esse aqui vai até o final, ele deixa ela aqui. Aí, por exemplo, ele deixa aqui, ó. Ah, entendi, entendi, entendi. Agora que ele puxa, aqui já abre inteira. Já abre de cima pra baixo, entendeu? Legal, né? É Europa, né? Mano, você vê o estilinho dele? Topetinho. Eu achei que ele ia colocar aquelas alpargatas, sabe? Só. O cara não pode me identificar. Mas ele tava? Ele tava de alpargatas, tava de alpargatas? Acho que ele não fica. Chinelinho de Jesus? Ah, chinelinho de Jesus, ó. Aí eu falei, mano, você tá bom então. Aí ele falou, mano, é que eu tô tentando dar uma de europeu aqui pros caras não se ligarem. Eu falei, ah, entendi. Os caras não me identificaram lá, mano. É uma água mais barrenta, uma água pesada. Mais pesada do que a que você nadou naquele trem. Tá. Então você vai entrar, vai dar uma aflição. Vai ser horrível. Tá. O ar entra, ele não sai. Fica, você tá testando essa roupa. Tá. Depois vai melhorando, vai soltando o ar, vai controlando essa respiração. Essa primeira volta de mil é pra isso. Tá. Eles vão estar com você. É. Tá certo? Muito! Ó, Gui, como que você lida com os atletas que tem medo de de água aberta? Como o seu link? Geralmente eu trago aqui no riacho. Aqui mesmo. E eu entro junto na água. A gente faz um trabalho mais de adaptação. No início. Tudo. E vai soltando eles aos poucos. Eu procuro colocar em algumas provas de maratonas aquáticas mais curtas primeiro. de 500 mil metros, a gente acompanha e depois vai dando confiança, passando a confiança pra ele. Aqui é uma água mais pesada, é uma água mais difícil de nadar, temperatura, você não enxerga nada, então quando passa nesse teste aqui vai embora. E no caso da Gé, como é que ela está lidando com esse medo aí? A Gé me surpreendeu muito desde o início, porque a Gé sempre falou que tinha medo de águas abertas, de mar principalmente, de peixes, ela não gosta de ver nada. Desde o treino da 14bis lá no canal mesmo de Bertioga, que é o local da prova, ela já me surpreendeu demais, demais, demais. E agora já saiu nadando super bem, confiante, tranquila, ela é uma guerreira, ela é bem demais, eu acho que isso não vai ser nenhum problema pra ela. O ideal ideal pra ela hoje é testar a suplementação, ela tem que testar exatamente, ó, deu errado isso, falar pra Cris, Cris, tal coisa não desceu, tal suplementação desceu melhor que a outra, tal horário não dá, então a gente acertar esses detalhes, porque a gente muda só alguns detalhes pra prova, que é daqui duas semanas, e pronto, vambora. É o último treino longo dela. Tchau! 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 Eu vou ser o cara da motivação, sabe? Tipo, não desista nunca, vamos lá, força, foca e fé, e ficar só na orelha dos caras. Você já comeu o bolinho que eu faço? Eu odeio, mas o bolinho da vovó. Com castanha e tudo mais, eu quero com castanha, né? Com castanha. Preciso fazer pra nós. Por favor, com café, tá? Traga o café. Bolinho do atleta, hein galera. O bolinho do atleta, vamos fazer um bolinho do atleta pra começar a vender lá na garagem também. Olha aí o Dé. Pô, cuidado que o Pedrinho vai ficar bravo, hein velho. É, mas o bolo do Pedrinho, o nosso é, aqui é açúcar, canela, o do Pedrinho é o high, né velho. É bolo de pote, né? É, velho, sabe esses bolos de pote? É bolo de pote. O Dé saudável, mas a gente joga uma caldinha extra ali, com um pouquinho de açúcar. Aí o Dé fala, mano, não tem açúcar, né? Falou o Dé, sai louco, lógico que não, velho. Olê, você não pôs mel, né? Não, não, imagina, Dé, para, sai louco. Até parece um dia. Pô, mas tá uma delícia, né? Nossa, mano, sem açúcar é bom, né? Valeu, Vini. Valeu, valeu. Como assim? Vem aqui. Não, calma, vem aqui. Calma, vem nadando. Não, eu tô com muito frio. Vem nadando. Vem nadando, vem nadando. Tá com muito frio. Vem, vem devagar. Nossa, muito frio. E como que você tem? De cansaço? Não, que eu não tenho cansaço. É só insuportável nadar aqui. Do que? De visual? Não, de que sem nada e não chegar a lugar nenhum. E muito frio. Ai, muito frio. Faz o seguinte. Tá indo bem. Você vai se enxugar. Você vai se enxugar. Eu vou passar um negócio no seu braço. A gente vai dar uma voltinha de mil e você junto. Tá bom? A gente não vai mais pra lá. Mas a gente vai dar uma voltinha de mil. Ou então a gente pode tentar aqui. Ali dá um desespero. Não, então. Lá tá muito gelada água. Muito. Lá tá surreal. Aqui dá pra nadar. Lá tá muito gelada. Eu travei, ó. Eu vou passar um negócio em você. Vai. E tem... Quanto deu aí já de metade? Deu cinco e quinhentos. Fala aí, Gui. Vai. Vai, vai. Vai se enxugar. Muito frio. Suportável nadar aqui. Eu nunca mais vou nadar nessa água. Bem melhor nadar lá do que nadar aqui. Ele morreu que deu... Eles falam que a euforia de nadar... É... Tira essa camiseta. Tira essa camiseta. É a hora que... Que venda aquela... Eu sei que vai ser difícil. Quando a gente vai dar mais duas voltas de mil aqui. Eu sei que vai ser difícil. Tá bom. Você vai me falando. Não, tudo bem. Deixa que a gente não volte pra aquele lugar em cima. Não vamos voltar pra lá. Mas a gente vai ter que dar duas voltas de mil. Tá bom? A alimentação vai ficar aqui. A gente vai sair. Tá bom. Vai ser um saco. Calma aí. Calma aí. Não, agora não. Calma aí. Não, agora já... Já tarde demais. Já tarde demais? Já vou ter a hipotermia. Já não tem mais o que fazer. Não, não tem hipotermia porra nenhuma. Não, vai nada. Ó, pelo menos. Tem que ficar lá dentro pra ver se sair igual. É, depois você... Tá brincando também. Coloca aí, vai e já cai na água. Já vai e já sai girando o braço, velho. Já sai. Trrrrrr. Jé, a gente vai acelerar um pouquinho agora. Pra aquecer. Tá bom. Você vai alongar. A gente vai passar esse fio. Agora ela vai cair na água, vai estar até gostosa. É, vamos, vamos. Deus queira. Vamos. Deus queira. Vamos embora. Você vai soltar o relógio, Jé. Vamos lá. Acelerar, hein? Vai, gente! Vai, coisa! Coitadinho. Ô, Baldi! Essa água não tá 23 nem aqui nem na China. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva. E a gente vai tomar um café quente para conversar lá. Vai direto para lá ou direto? Sobe direto. Não, André, eu tenho... A gente vai conversar lá, tomando um café quente. Parabéns, de verdade. O objetivo foi outro hoje. Cara, não desejo isso para ninguém. Muito frio, muito frio. Muita. E muita vontade de fazer xixi. E eu não consigo fazer xixi mexendo. Mas muito frio. Muito frio. Não foi nada confortável. Foi três horas. Insuportável. Bem insuportável. Bem insuportável. Provavelmente nem medo. Nem tem isso mais. É tanto frio que... Passa... O medo ali... Já era. Quantos cafés foi? Oito e quinhentos. É que dava para fazer mais. Dá para fazer dez em duas horas. Mas é que eu parei muito. Agora a gente vai conversar tomando um café. Agora calma aí, ó. Ó, é sério. Primeiro, deu três horas e dez. Mas o tempo não foi mais importante. É sério isso. Não foi mais importante. Foi chegar nesse seu limite. E eu sabia que você podia. Por isso que eu fiquei falando. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Essa mesma sensação. Você vai passar durante a prova. Não. Não. Muito próximo disso no final. Passa. Cansa. 24K cansa. A ponte não chega. É, a ponte não chega, cara. Mas é isso. O frio não é? O frio você não vai passar isso. O frio não é? Não. Ah, então não. Mas a cabeça é. Você vai chegar num limite seu. Meu, acontece uma coisa que a gente passou. Sua cabeça vai, cara, viajar para uns lugares que você vai falar. Puta, nunca passei por esse lugar na vida. Nunca passei por essa sensação. Mas vai te deixar mais forte. E era isso que eu queria hoje. É, eu lembro que você... O que você falou, Liana, que eu ia xingar ele em alguns momentos. Eu lembrei disso quando eu estava nadando. Quando ele falou, não, só mais uma volta. Aí eu cheguei nessa mais uma volta. Não, vamos fazer mais uma agora. Vai xingar. A gente vai brigar durante a prova. Você vai querer me derrubar do barco. Eu sei disso e pode fazer isso. Pode fazer. Aliás, eu faria. Pode fazer isso. Pode fazer isso. Dependendo do que ele fala, vai mesmo. Mas, ó... Aí no final a gente vai sentar e tomar um cafezinho. Lá é sopa. Uma sopa quente. Chegou além do que eu queria. Parabéns. De verdade. Parabéns. Não, obrigada, gente. Futei. Aplausos. Tá pronta. Tá pronta. Sem dúvida nenhuma. Essa semana ainda vai ser dura os treinos. A semana que vem alivia, tá? Devei pra ele ir embora. Bora. Conta aí. Tá muito frio. Nossa, essa boca tá roxa, velho. Cara, eu passei muito frio. Passei mal. Passei frio. Pô, e meia parada mesmo. Tá meio roxa. Tá combinando o short dela ali, ó. Passei anda noiva cadáver? Passei. Meio roxo, velho. Tava gelado, né? Nossa. Mas teve que sair da água, assim. Então, eu tentei, mas não deixou. O Gui não deixou eu sair da água. Mas eu tentei. Mas eu não fiz quatro horas. Deu três horas. Mas não deu. Muito frio. Ah, nossa. Mas você tava bem alimentada. Três horas é muito tempo nadando. Tava. Sentiu fome, nada. Não, não. Mas foi frio só. Foi frio o problema. Muito frio. E aí eu não senti a mão. Quando eu saí, eu até cheguei a sair e falei, eu não vou fazer mais. Eu tava já com a perna bamba. Aí o Gui falou, não, volta. A gente vai nadar mais duas voltas aqui. E o lugar que você vai nadar? Mas o lugar lá não é frio, assim. Uma delícia. É no canal, não é? É gelada a água, mas é aquele gelado gostoso. Que é bom quando você tá querendo ir. Tomara que esteja sol. É, a chance de estar um solzão em novembro. Porque aí você fica tipo um palmo quente. E aí você consegue sentir uma troca de calor. E a chance de estar só é grande, né? É, a chance é muito grande. Muito obrigada. Não, não, ó. Tá pronta, tá? Não, muito obrigada. Tá pronta. E desculpa. Olha, eu juro que eu fui o meu. Eu adorei. Eu juro que eu fui o meu. Você tá pronta, tá bom? Eu tô tranquila, porque assim... Você tá pronta. Foi maravilhoso que eu passei em Bertioga. Nem se compara... Nunca mais vou nadar aqui. Só no verão, quando eu tiver certeza que a água é 30 graus. Você tá pronta. Que bom. Confia. Não, eu tô tranquila. Tá pronta. Você não vai passar nem por metade disso na prova. Falam que a... É Denise, né? Denise. Que ela falou que o tempo lá é sempre ruim na 14 vezes. Esse. Mas a água não vai ser o que foi. Apesar que o ano passado eu peguei muito calor lá. A água é aquela temperatura que você nadou. Tá ótimo. Daquela vez. Tá ótimo. Tá bom. Então é exatamente aquela temperatura. Vai estar um pouquinho mais quente que essa. E lá, essa daqui é a água mais parada. Lá é... Ela flui. É, sim. Então, por isso que você não sente esse frio. Sim. E eu vou te encher de coisa. Não, fechou. Obrigadão, Gui. A boca voltou normal. Voltou. Tá pronta. Como é que foi? Fui da hora. Ó. Não, eu vou mostrar. E aí, Ela, deu certo? Deu certo, Jé? Curtiu? Foi uma delícia. É, então. É que tá na moda. Foi uma delícia. E aí, você tem que se esquentar. Tá passando frio ainda? Não, agora melhorou já. Porque quando eu fico com o frio do freezer lá, eu demoro pra esquentar. Mas eu só esquento com comida. Caloria mesmo. Comer coisa calórica. Não, mas eu fiquei uns 10 minutos embaixo da água quente. Deu, não, agora eu tô, não tô mais tremendo. É, eu acho que meu ponto-chave pra você vai ser a alimentação, hein? Porque você tá mal alimentado, não passa frio. Os bichos que eu tava fazendo com eles, falou que tava muito gelado perto da ponte lá do imigrante. Ah, quando você foi pra lá. Tô muito, muito frio. Onde a gente tava, até o Dudu, ele tirou a roupa. Ele tava de neoprene, um que tava nadando com a gente. Ele saiu pra tirar a roupa pra entrar na água de novo, porque tava calor. E aí foi a virada pra gente ir pra lá. Pô, lá na ponta, lá embaixo, tá uma neblina e tá bem mais gelada. Então a água deve tá mais gelada também. Então, aí foi a ida pra lá que ferrou tudo. Porque lá que já tava todo mundo impaciente, sabe? Quando você fica parando e fala, cara, não aguento mais. Já tava todo mundo assim. Mas, mas foi bom. Foi bom pra ver que... Mas aí, tá vendo? Tem que fazer esses testes, assim. Foi bom que você veio. E agora tem mais algum, assim, longo? Não, tem longo, mas não tem mais água aberta. Você fez algum no mar? Não. Ah, mas o mar, assim, na minha opinião, é mais de boa. A água, você acha? Eu acho que é mais de boa. Porque é só se você pegar um mar muito mexido. Que eu acho que... Mas, assim, vai tá calor, provavelmente. E... Aqui a água é pesada, né? Água salgada. Agora é mais. Não, e lá tem correnteza, né? Bastante. Bastante. Eu acho que você vai se sentir mais de boa na água do mar. Galera, vocês acompanharam o drama aí. A Jepa sofreu, tá passando frio. Tô preocupado, porque tá esfriando o tempo aqui. Mas, é bom. Foi bom porque ela passou isso agora, e não na prova. É só ajustar uns pontos aí, que vai dar tudo certo. Né, não? É. É isso. Façam treinos insuportáveis. E é isso. Sofrendo treino. É, sofrendo treino. Beleza? Então, é isso aí, galera. No próximo, vocês acompanham a prova. Vai ser legal pra caramba. Tamo na expectativa aqui. Então, não deixe de se inscrever no canal. Ativa a notificação aí. E vambora. Tchau. 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 Tchau.